Então rapaziada, já tô aqui dentro do menu do jogo pra ler junto com vocês as duas últimas páginas liberadas aqui nos quadrinhos. Vou clicar aqui então, né, sem mais enrolação, lembrando que a última página de ontem, vou mostrar pra vocês, né, terminou com o Thor pedindo ajuda da Lady Sif. Então, né, terminou aqui, provavelmente a Lady Sif, né, tá indo ajudar o Thor a combater o Galactus. Então vou ver com vocês agora a sequência dessa história. E hoje, Guardia da Poderosa Ponte do Arco-Íris. Ah, é que isso aqui é a continuação do último quadrinho aqui, ó, escrito em preto, a Guerreira Sif, né, antes filha emplacável de Asgard e agora, né, e hoje Guardia da Poderosa Ponte do Arco-Íris. Então tá aqui a Lady Sif, né, já na ponte e ela fala o seguinte, ajuda está a caminho. Boom, deusa da Bifrost. Ah, então já tem no mapa agora, tá, esqueci de falar pra vocês, já tem no mapa algumas marcas da Bifrost porque chegou ajuda pro Thor, tá ligado? Vou ver aqui então a sequência, chegou todo mundo, né, manos? Eu já tinha visto esse quadrinho, mano, né, antes porque eu tava muito ansioso pra ver o final dessa história. E olhem só, agora, né, chegou todo mundo pra ajudar o Thor e aparentemente, manos, essas aqui, né, são as skins do próximo passo de batalha. Olhem só, aqui no centro da tela tem o Capitão América. Esse aqui, né, não vai ser lançado no próximo passo porque a skin dele já foi lançada aí na loja há pouco tempo atrás. Aqui no canto esquerdo tem o Groot na versão adulta, não na versão bebê. Como eu já tinha comentado com vocês, né, de fato agora o Groot, né, confirmado pela Epic Games, vai ser lançado na próxima temporada. Aqui em cima tem o Homem de Ferro, né, com certeza vai ser uma skin de muito sucesso na comunidade. Aqui no canto esquerdo embaixo tem a Mística, ela não tinha sido vazada, né, muito interessante a skin dela, com certeza vai ser muito linda. Aqui na frente tem o Wolverine, que eu já tinha comentado com vocês também. Aqui no lado direito dele tem a Mulher Hulk, né, que eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Aqui em cima tem a Tempestade, que eu também já tinha falado. E aqui embaixo no canto direito tem o Doutor Destino, que assim, né, como o Homem de Ferro, ele tinha aparecido naquele banner, né, colocado no Twitter pelo dono de Mostardão. Então, mano, essa imagem aqui já mostra pra gente muitas skins que vão ser lançadas na próxima temporada e eu acredito que vão fazer parte aí do próximo passo de batalha. Porque olhem só, pensem bem, vamos contar, né, quantos personagens tem aqui nessa tela. Aqui em cima tem o Homem de Ferro, aqui no canto esquerdo tem o Groot, embaixo a Mística, o Wolverine, a Mulher Hulk, a Tempestade e o Doutor Destino. Sete skins certinho, tá ligado? Quem sabe todas essas sete skins vão fazer parte do próximo passo de batalha. Só que um detalhe importante, também tem a skin do Thor, né, que claro, vai ser lançada na próxima temporada. A skin da Lady Sif, possivelmente, também vai ser lançada. E a skin do Galactus também. Então, algumas skins, né, possivelmente, vão ser lançadas na loja, né, pra gente comprar por V-Bucks. Nem todas elas vão ser lançadas no próximo passo, mas eu acredito, né, que todo o passo da próxima temporada, de fato, vai ser composto aí por personagens da Marvel. Então, já deixe embaixo nos comentários se você gostou disso ou não. Então, vou ver aqui com vocês a sequência dessa história. Tá aqui o Thor falando. Ah, graças ao Jean, você chegou a tempo. Rápido, precisamos nos unir para impedir Galactus antes que... Aí o Homem de Ferro, né, interrompe ele falando. Ok, muita calma nessa hora, ok? Então, ele fala depois o seguinte. Não sei vocês, mas eu não costumo ser teletransportado magicamente contra a minha vontade. Então, onde estamos? Quem é você? E terceiro. Aqui acaba nessa página, então. Aqui atrás dele tem o Bananão, tem a Lince. E continua ele falando. Quem são todas essas pessoas? Aí atrás dele aqui tem a Tempestade. E vamos ver, então, a sequência terminou. Terminou aqui, Manos. A última página mostra todo mundo. Aí aqui no canto, aqui embaixo a mostra. Continua na temporada 4 do Fortnite. Então, tá aí, Manos. Terminou a história em quadrinhos. De fato, agora 100% confirmada. A próxima temporada vão ter muitos personagens da Marvel sendo lançados aí no passo de batalha. A skin do Homem de Ferro agora foi anunciada oficialmente na Epic Games. Com certeza vai fazer muito sucesso. Então, tá aqui todos os personagens da Marvel. Muitos deles, não todos, é claro. Juntos, né, com algumas skins do Fortnite. Aqui atrás, ó, tem o Bananão escondidinho. Aqui tem a Bombardeira Estelar. O Corvo aqui atrás dela também. O Meow aqui na frente, né, muito fofinho. Então, já deixe nos comentários se você gostou ou não dessa decisão, né, por parte da Epic Games. Agora 100% confirmado que o próximo passe vai ser composto aí por personagens da Marvel. E por fim, guris, o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma notícia que fala sobre a treta da Epic Games com a Apple. Olhem só, recentemente teve a primeira audiência dessa grande polêmica. E aparentemente a Epic Games venceu a primeira batalha, vou dizer assim. Só que claro, né, que essa treta ainda tá apenas começando, tá muito longe de terminar, né. Olhem só o que diz aqui. A Epic Games vence batalha contra a Apple, mas guerra está apenas começando. A Apple não poderá encerrar o suporte do iOS ao SDK do Real Engine. Ao menos em decisão temporária tomada nessa terça-feira, dia 25, pela juíza Ivone Gonzalez Rogers. Pra quem não sabe, SDK significa Kit de Desenvolvimento de Software. Segundo a Epic Games, a Apple pretendia encerrar as contas de desenvolvedor que a companhia mantém na plataforma da maçã na próxima sexta-feira, dia 28. Além de restringir o uso do Real Engine por desenvolvedores de plataformas da fabricante do iPhone. Ou seja, basicamente, eu já tinha falado sobre isso aqui no canal, que já nessa sexta-feira, dia 28, depois de amanhã, a Apple pretendia tirar o suporte do iOS para os desenvolvedores da Epic Games, tá ligado? Só que aparentemente, isso não vai acontecer por conta dessa decisão aí da juíza. Só que um detalhe, claro, o Fortnite continua banido na App Store, tá? Olhem só o que diz aqui na sequência. Fortnite continua banido. A situação entre as duas companhias vai continuar como está. A juíza entendeu que a Epic violou as políticas da App Store intencionalmente. E por isso, a Apple pode manter o Fortnite fora de sua loja de aplicativos. Segundo Rogers, com a quebra de contrato, a Epic causou uma perturbação no status quo entre as duas empresas. Agora, pela mesma necessidade de se manter a harmonia entre as plataformas de desenvolvimento, principalmente em relação a empresas e desenvolvedores terceiros, a Apple não poderá tomar uma decisão tão severa. A Epic Games e a Apple têm a liberdade de litigar entre si, mas sua disputa não deve causar estragos aos espectadores, argumentou a juíza. Em audiência, nessa segunda-feira, dia 24, antes dessa decisão, a juíza já tinha demonstrado a intenção de favorecer o Real Engine, devido a sua importância para a indústria de jogos. A plataforma de desenvolvimento é utilizada por inúmeras companhias parceiras da Epic, além de desenvolvedores independentes que mantêm jogos em sistemas Apple. A própria Microsoft havia se pronunciado a favor da Epic Games, com relação ao SDK do Real Engine, que também é utilizado pela gigante da tecnologia, inclusive para desenvolver um de seus jogos que rodam no iOS. Então, resumindo o que teve basicamente nessa primeira audiência, foi determinado que a Apple não vai poder tirar o suporte do iOS para os desenvolvedores da Epic Games, mas eles podem manter o Fortnite fora da loja de aplicativos, né, fora da App Store, já que a Epic Games violou as regras do contrato das empresas. Só que, tipo assim, manas, essa treta vai dar muito o que falar ainda, eu tenho certeza que vai durar um bom tempo, tá ligado? Lembrando que essa foi apenas a primeira audiência, e muitas outras audiências vão acontecer, obviamente, tá ligado? Tanto é que a nova audiência já foi marcada para o mês que vem. Olhem só o que fala aqui no final da matéria. Nova audiência no dia 28 de setembro. A decisão da juíza Rogers tem escopo limitado, e visa impedir que a disputa entre a Epic Games e Apple cause impactos irreversíveis a terceiros. Uma nova audiência foi marcada para o dia 28 de setembro, quando argumentos mais detalhados deverão ser apresentados por ambas as companhias. Então, no final do mês que vem, vai ter uma nova audiência, onde mais coisas vão ser determinadas pela juíza. Então, é claro, né, assim que a nova audiência acontecer, eu vou trazer todas as novidades aqui dessa treta toda no canal para vocês, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você achou dessas duas últimas páginas liberadas aí no menu do jogo, nos quadrinhos, mostrou para a gente muitos personagens da Marvel que vão ser lançados na próxima temporada. E eu acredito, né, que muitas skins que eu mostrou nos quadrinhos vão fazer parte do próximo passe, mas quem sabe algumas delas podem ser lançadas na loja, né, dentro de um pacote, para você comprar para o Rebux. De qualquer forma, né, pelo jeito, essa parceira da Marvel com a Epic Games está muito, muito ativa ultimamente, né? Então já deixe nos comentários se você gostou disso ou não. E se você gostou do vídeo, mande-se deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado que a próxima temporada vai ser lançada amanhã e com certeza vai trazer muitas novidades aí para o jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!